Música Olá, no NBR Entrevista vamos falar sobre mudanças no selo combustível social. Ele é concedido a produtores de biodiesel que estão promovendo a inclusão social de agricultores familiares e o desenvolvimento regional. Nosso convidado é André Machado, coordenador geral de biocombustíveis do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, vamos explicar o que é o selo combustível social. Bom, o selo combustível social é um instrumento de política pública criado junto com o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. E ele tem o objetivo de promover a inclusão da agricultura familiar nessa cadeia agroindustrial de produção de biocombustíveis. Ele foi criado em 2004 junto com o PNPB e é a principal responsabilidade e atribuição do Ministério do Desenvolvimento Agrário dentro da comissão interministerial que gerencia o programa. Agora, quem tem direito a esse selo? O selo combustível social é concedido para a unidade produtora de biodiesel no país que voluntariamente se habilita a trabalhar com a agricultura familiar. Então, qualquer produtor de biodiesel, uma empresa produtora de biodiesel no país que queira trabalhar em parceria com a agricultura familiar, procura o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E esse instrumento, esse componente de identificação é concedido para essa empresa. Então, esse é o pré-requisito, né? Apoiar a agricultura familiar. Sim, sim. E quais são as principais, enfim, plantas que dão origem ao biodiesel? É, o Brasil tem a felicidade de ter um potencial enorme na produção de biomassa, de óleos. Então, o biodiesel pode ser produzido a partir de diversos óleos vegetais e óleos animais também, gorduras animais. As principais fontes de óleos vegetais hoje são a soja, o girassol, a canola, a mamona, nós temos também o dendê no norte. Então, existe uma variedade grande de oleaginose. Mas cada uma com a sua dificuldade, com a sua maturidade tecnológica, enfim, mas existe uma diversidade grande de matéria-prima potencial para produzir biodiesel no país. Bom, quantas empresas hoje já tem o selo e quantos agricultores já estão fazendo parte desse projeto? Hoje nós temos 42 empresas produtoras de biodiesel que são detentoras do selo social. São 42 num grupo de 55 hoje no país. Essas 42 hoje têm uma representatividade grande na produção de biodiesel, produzem mais de 98% do biodiesel produzido no país. E elas juntas beneficiam 85 mil famílias de agricultores familiares no país inteiro. Então, o retorno até agora tem sido positivo? Sim, tem sido muito positivo. É um mercado importante para a agricultura familiar. Essas 42 usinas compram, dessas 85 mil famílias, algo em torno de 3 bilhões de reais em oleaginosas, em matérias-primas para a produção de biodiesel. Então, um grande mercado, um mercado robusto para a agricultura familiar. Para produzir oleaginosa, isso é um custo muito alto para o agricultor familiar ou não? É simples? Depende, depende. Algumas oleaginosas têm uma maturidade tecnológica já maior, como a soja, por exemplo. Outra já existe uma dificuldade grande, uma necessidade de tecnologia, uma necessidade de adequação e zoneamento agroecológico. Então, cada uma vai ter o seu diferente grau de dificuldade. Mas, em geral, a agricultura familiar, até antes da criação do programa de biodiesel, já é um público que tradicionalmente planta oleaginosas. Então, não é nada muito diferente para a realidade da agricultura familiar. E quais são as principais mudanças agora na concessão do selo combustível social? É, recentemente foi publicada a portaria número 81, que alterou alguns multiplicadores. O que são esses multiplicadores? São incentivos diferenciados para as compras da agricultura familiar. Então, o objetivo é que a cada R$ 1,00 que a empresa de biodiesel compre da agricultura familiar, possa valer R$ 1,50 ou R$ 2,00 na contabilização do selo social. Então, um incentivo para que as empresas comprem determinadas oleaginosas ou comprem em determinadas regiões. As alterações agora recentes, elas estão tentando promover o cooperativismo. Então, compras de cooperativas da agricultura familiar valem mais. Estão tentando promover a região nordeste semiárido. Compras de oleaginosas do nordeste semiárido também valem mais. E tentando promover também o que a gente está chamando de arranjos produtivos locais no centro-oeste e no sudeste. Então, as usinas do centro-oeste e do sudeste que comprarem da agricultura familiar de suas regiões, também vão ter um incentivo. Diferente de uma situação onde elas compram em outras regiões que não sejam as delas próprias. Bom, e para os agricultores que vendem a matéria-prima, o que muda? Na verdade, para o agricultor é importante que ele se relacione com aquela usina de biodiesel que está na sua região. Que a gente possa ter ali efeitos multiplicadores desses arranjos produtivos locais. De poder se relacionar com essas empresas que são motrizes do desenvolvimento ali na região. São estruturas agroindustriais importantes. E que eles possam se relacionar com elas. Estão ali perto, tem um relacionamento mais, vamos dizer assim, íntimo. Do que com uma empresa de outra região, de longe, que existe uma dificuldade e tudo. Então, acho que nesse sentido, a gente entende como positivo esse relacionamento mais próximo daquele conjunto de atores que tratam do desenvolvimento daquele território, daquela região. As empresas têm algum tipo de isenção de tributo, de impostos ao participar desse programa? Sim. Na construção do programa de biodiesel e na construção do selo social, foi criado um grupo de incentivos para esses produtores de biodiesel que trabalham com a agricultura familiar. Hoje, os mais relevantes são o tributário. As empresas que compram da agricultura familiar têm desoneração de piso e cofins. E também tem uma forma de participação melhorada nos leilões da ANP. Existem lotes que são reservados para as empresas que trabalham com a agricultura familiar. Então, seriam benefícios tributários e comerciais importantes. E a grande motivação para essa mudança foi a questão de incrementar o desenvolvimento regional. Sim. Hoje, a regra permite que qualquer produtor de biodiesel compre da agricultura familiar em todo o país. No Brasil inteiro. Isso. Então, foi uma forma de tentar incentivar que se criem esses arranjos produtivos locais. Uma lógica mais econômica, mais inteligente, de que usinas não precisam percorrer o país inteiro para procurar um agricultor familiar muito longe. Então, é uma forma de tentar incentivar isso. Vamos monitorar, vamos ver como é que as empresas e os agricultores vão se comportar com essas alterações. E, na medida do possível, vamos acompanhando, monitorando e verificando se, de fato, a gente vai alcançar o objetivo que a gente quer. Bom, vamos fazer, então, uma radiografia do Brasil inteiro. Como é que está essa questão de produção de biodiesel a partir de oleaginosas? Tem uma região que é mais forte que a outra, enfim, que precisa de mais incentivo. Como é que está isso? O Brasil criou o programa de biodiesel em 2004. Passados 10 anos, hoje é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo. As principais matérias-primas hoje para a produção de biodiesel são o óleo de soja, que é uma matéria-prima que já é produzida no país há muito tempo, tem uma maturidade tecnológica, tem uma cadeia também muito madura. A segunda maior matéria-prima é o sebo bovino, que é um subproduto dos frigoríficos, também é muito usado. Cerca de 20% do biodiesel brasileiro vem a partir de sebo bovino, você tem o óleo de algodão e depois outros óleos. Então, em geral, o biodiesel brasileiro é produzido a partir de coprodutos e subprodutos. O óleo de soja é um coproduto do farelo de soja, que é o grande produto da cadeia da soja. A gordura bovina também é um coproduto, o algodão é um coproduto. Então, naturalmente, a cadeia agroindustrial do biodiesel, ela se encaixou melhor na região centro-sul, que tradicionalmente já produzia essas matérias-primas. Então, evidentemente que o norte e o nordeste são regiões prioritárias, que a gente tem uma atenção muito grande, monitórica, que são aquelas que a gente precisa dar uma atenção especial e que exige trabalhos mais robustos, um desenvolvimento mais lento, certamente. Bom, além do mercado garantido para o produto, o agricultor familiar também tem uma espécie de treinamento, enfim, assistência técnica? Sim, isso é importante. Então, os três requisitos básicos para o produtor de biodiesel ter o selo social é comprar da agricultura familiar, ele tem que atender alguns percentuais mínimos que estão dispostos na portaria, estão no nosso site. E, além de comprar, o produtor de biodiesel precisa fazer um contrato prévio, não pode ser uma compra de ocasião, na hora, no mercado de esporte, tem que ter um contrato prévio com alguns elementos que tem que constar nesse contrato, e assistência técnica, isso é importante. Isso é um requisito importante. Além de comprar e fazer contrato, o produtor de biodiesel tem que assegurar assistência técnica para esse agricultor familiar de forma gratuita, que não possa ser cobrado. Então, são elementos importantes que a gente acha que desenvolvem muito o agricultor familiar para se integrar no mercado, assimilar a tecnologia. Então, é um desenho de política pública muito interessante. Esse modelo adotado aqui, ele pode ser utilizado em outros países com realidades semelhantes à nossa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Acho que o Brasil, nesse ponto, inovou, foi um desenho muito interessante de política pública, de promover acesso ao mercado, inclusão produtiva para a agricultura familiar, num programa de energia, isso é inédito, nós já recebemos delegações de outros países, participamos de eventos fora, eu acho que é um desenho interessante, com a especificidade de cada país, pode ser aplicado sim. Bom, vamos relembrar então as vantagens do biodiesel. Bom, as vantagens do biodiesel são enormes, né? É um combustível a partir de fontes renováveis, né? Menos poluente. Menos poluente, reduz muito as emissões, então tem uma contribuição enorme para o país. É importantíssimo economicamente, né? Porque é uma cadeia agroindustrial muito robusta. Gera emprego. Gera emprego, tem uma participação no PIB importante, o Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? É uma produção de 3 bilhões de litros por ano. E o social, né? Que eu acho que é a grande novidade do programa brasileiro, né? Vários países no mundo possuem um programa de biodiesel, que tem esses elementos econômicos e ambientais, e o nosso inovou nisso, né? Além do econômico e ambiental, nós temos esse esforço, esse desenho de política para a inclusão da agricultura familiar. Então isso é muito importante, eu acho que deixa a gente numa posição muito legal. E quais são as perspectivas para o ano de 2015? As perspectivas para 2015 são muito boas. Recentemente foi publicada a lei 13.033, que eleva o percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao diesel de 5% para 7%. Então isso representa 40% no mercado de biodiesel. Então isso vai ter efeitos diretos no ano de 2015, né? Então vai ter um crescimento no mercado de 40%. Isso vai puxar também a necessidade de compra de matéria-prima da agricultura familiar, o que significa geração de emprego, arrecadação, efeitos multiplicadores diversos, porque tem várias cadeias agroindustriais, como eu disse, interligadas, a cadeia da soja, a cadeia das carnes. Enfim, então acho que as perspectivas são muito boas. Bom, quem estiver interessado em participar desse projeto, desse programa Selo Combustível Social, deve proceder de que forma? Ele deve procurar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Coordenação Geral de Biocombustíveis, que está na Secretaria da Agricultura Familiar. Lá nós temos uma equipe pronta para receber, seja o agricultor familiar interessado em vender sua matéria-prima, seja um novo produtor de biodiesel que queira ter essa concessão do Selo Social e trabalhar com os agricultores familiares. Todos esses atores a gente vai orientar bem para participar do programa. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Bem, outras informações então no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.